E eu quero marcar-me ser dentro do teu recorte Ser o teu show da espada que aponta-te Para te salvar a barriga do fim Depois, no volto fazem-se vestir os calzões E acreditar de novo nos lavatões E adormecer o teu verbo, querido amigo Eu quero ser para ti o camisó até Tiro os salgueiros todos nos meus pés Mas quero fazer a tua atenção Se assim, a faltar a festa da tua bancada Eu faço a minha última chegada E marco um bolo com a minha mão Eu quero... Passar contigo de braço de ar E a rua toda de olho a regalar Para perguntar como é que conseguiu E como é que conseguiu? Olha... Eu custo da humildade da tua pessoa Digo da forma que menos marcou Foi fácil... É a regra de ti 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 Eu custo da humildade da minha pessoa Eu custo da humildade da minha pessoa Eu custo da humildade da sua